E eles, já tem recadinho pra vocês, porque nesta sexta e sábado, o SBT, a TV Tambaú, exibe o programa Teleton, mas os canais de doação, vocês já sabem, né? Estão abertos, esperando a sua ajuda. Então, pra doar, se liga aí no número. Pra você doar R$ 5,00, ligue para 0500 1234505. Para doar R$ 20,00, você vai ligar para 0500 1234520. Você também pode doar R$ 40,00 através do número 0500 1234540. Quer fazer o bem e ainda ganhar presente? É só acessar o site teletom.org.br, doar R$ 100,00 e escolher entre o Tonzinho ou a Nina. Você quer ganhar os dois? Então, R$ 275,00, que eles serão seus. E neste ano, olha só os mascotes, como estão lindos, com looks novos. Mostra, ó, meninos, o Tonzinho e a Nina aqui, como eles estão lindos. Então, ó, doa agora, porque os pacientes da ACD, eles precisam de você. Eu já vou doar R$ 175,00, porque eu quero os dois, né? E agora, vamos falar de assunto sério? E agora, vamos lá.